Hoje é a quinta-feira de 30 Ele não achou do nada, tudo ele pode apagar O chavão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho Cava minha mão, mas Jesus vai me deixar limpo Quero avar meu coração Quando o mal faz uma manchinha Eu sei muito bem que ele pode me limpar É Jesus, ele não esconde nada Tudo ele pode apagar O chavão lava o meu rostinho, o meu pezinho A minha mão, o meu corpo todo Mas se o mal faz uma manchinha Eu não vou esconder nada de Jesus Pois só ele pode deixar meu coração limpo O chavão lava o meu rostinho E hoje a gente já cantava essa musiquinha na sala, né? Que fala do sabão Que tira toda a sujeira do nosso corpo Mas esse sabão aqui, esse sabão aí Não pode tirar a manchinha que fica no nosso coração Que manchinha é essa, que tira de naína? A manchinha do pecado Ele não pode Esse sabão aqui, esse sabão Ele não pode tirar a manchinha do nosso coração E só que importava essa manchinha Quem é mesmo? É Jesus Só ele pode tirar a manchinha que fica no nosso coração, não é verdade? Então, ó Que papai do céu possa abençoar a nossa quinta-feira de hoje E que você deixe o papai do céu limpar A gente também tem que deixar pro papai do céu limpar Todo sujeirinho que fica no coração Quando a gente desobedece papai e mamãe Quando a gente chama palavrão Quando a gente faz coisas que desagradam a mamãe Ao papai e a Deus Só que ele pode tirar essa sujeirinha a Deus Quando ele chama ele Pra ficar aqui, ó Nosso coração E nos ajudar, não é? A tirar toda essa sujeirinha Porque quando Jesus chega Ele tira toda a sujeirinha, tá certo? Mas hoje, né? A gente tá falando dessa sujeirinha Mas, né? Que só o papai do céu pode tirar Mas hoje nós vamos falar Sobre a higiene do nosso corpo Mas antes de falar da higiene do nosso corpo Vamos fazer a nossa oração, né? Porque hoje é quinta-feira Dia 30 de julho de 2020 Vamos lá? Vamos colocar a nossa mãozinha no nosso coração E pedir pra papai do céu ficar conosco Boa tarde, meu Deus querido Mais uma vez estamos aqui para te agradecer Por tudo que o Senhor tem feito por nós Que o Senhor nos abençoe Que o Senhor limpe o nosso coraçãozinho Para que o Senhor possa morar nele para sempre Abençoa tudo o que nós vamos fazer hoje Em nome de Jesus Amém! Amém! Então, ó Como eu estava falando É... Esse... É... Jesus Ele tem toda a sujeirinha do nosso coração Né? E como hoje o Senhor falou também Nós vamos falar sobre a higiene do nosso corpo O que é a higiene que a gente vai, né? Como a gente falou na outra aula Na segunda-feira da outra semana Falando sobre isso Higiene é a limpeza, né? A limpeza do nosso corpo Fazer coisas legais que ajudam o nosso corpo a ter saúde Então, uma das coisas que a gente pode fazer para ter saúde É fazer essa higiene Higiene é a limpeza do nosso corpo Né? Cantando, acabamos de cantar a musiquinha, né? Que o Papai do céu tira toda a sujeira do nosso coração É... E também falamos da limpeza do nosso corpo, né? Aqui, ó O sabão A musiquinha disse, ó O sabão lava meu rostinho Lava meu pezinho Lava minha mão Lava o nosso corpo todo, né? Porque quando nós vamos tomar banho Nós lavamos o nosso corpo com sabonete Para ficar bem cheirosinho Para as pessoas chegarem perto da gente, ó E sentirem aquele cheio Já imaginou se o jeito que eu tomasse banho Você tomou banho na sua casa? Você já tomou banho hoje? Tia Juna já tomou banho hoje? Eu já tomei banho hoje, tá certo? E quando você toma banho Você fica bem cheirosinho, né? Para as pessoas É bom tomar banho Porque quando alguém chegar perto da gente vai sentir aquele cheirinho Bem gostosinho Sabe o medo de perfume? E se eu não tomasse banho? As pessoas vão chegar perto de mim Ai meu Deus Ai meu Deus Tia Junaína está feita Vai tomar banho Tia Junaína Mas Tia Junaína já tomou banho, tá certo? Então, para fazer esse gênero Para as pessoas chegarem perto da gente Para a nossa saúde também Nós precisamos lavar o nosso corpinho Então, Tia Junaína vai mostrar aqui alguns produtos que nós usamos Para fazer a gênero do nosso corpo, tá certo? O sabonete Então, Tia Junaína mostrou para lavar o nosso corpo E deixar ele bem cheirosinho Tirar toda a sujeira que fica Né? As vezes a gente brinca, brinca Corre bem muito Ai tem gente que Não, mãe Eu preciso tomar banho Eu fico todo suado Mas eu não quero tomar banho não, mãe Mas o banho vai ajudar você, ó A tirar Aquela sujeirinha que ficou no seu corpo Quando você brincou no meio da rua E agora, mais do que a gente Quando nós precisamos fazer a limpeza do nosso corpo, tá certo? Ó Para continuar a limpeza do nosso corpo Tia Junaína, eu preciso usar balinha Eu posso usar balinha? Não Eu posso usar piruí para fazer a limpeza do meu corpo Tia Junaína, nada disso Para continuar a limpeza do nosso corpo Quando eu estou tomando banho Para ficar com a cabecinha velha Eita A garganta de tia doa lá Para fazer a limpeza do nosso cabelo livre Para ficar bem cheiroso A gente usa o shampoo Para quando alguém for cheirar a sua cabeça Tá bem cheiroso, não é verdade? Então olha só Você vai precisar do shampoo Para fazer essa limpeza Tirar toda a sujeirinha Também, o que é que eu vou precisar? Depois que eu tomo banho Vou precisar da minha toalhinha Para me enxugar Depois eu posso Para continuar a limpeza do meu corpinho Ficar bem cheirosinho Eu tenho que escovar os meus Dens Tia Junaína, eu já falei Tem que escovar mais ainda Para não ficar sujeirinha Por que Tia Junaína? Porque se ficar sujeirinha Aí você vai encher de bichinho O seu dente vai encher de bichinho Esse bichinho se chama Karen A Karen vai ficar lá no seu dente E vai doer, 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 doer Doer muito Então é melhor escovar os dentes Todos os dias, né? Pega a pastinha Escova, 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 escova Escova, escova, escova Deixa o dente limpinho Aí, para completar a limpeza Dos nossos dentes Você tem que usar Fio dental Fio dental é o que? Tentando nesse Essa linha aqui Que você vai tirar E vai passar no seu dentinho Entre os dentes Para tirar todo o sujeirinho Tá certo? Porque, ó Se você não tirar sujeirinho Que fica entre os seus dentes Vai dar bichinho Vai dar um bichinho Que se chama Karen E vai furar E vai furar, furar, furar O seu dentinho E vai, o seu dentinho vai doer Por isso que você tem que escovar E passar o fio dental Tá certo, ó Fio dental Para continuar na limpeza Depois que você tomou banho Ficou cheiroso Com a boquinha limpa Com o cabelinho limpo Com o corpinho limpo Né? Você pode pegar a mão Para cortar as suas unhas Por que? Tentando aí Eu tenho que cortar as minhas unhas Porque dentro Quando a unha está grande Né? Quando a gente é criança A gente gosta de brincar com terra Gosta de mexer nas coisas Aí, ó A sujeira fica aqui, ó Dentro da unha Aí você coloca na mão a boca Aí a sujeira que está dentro Do seu dento Tem bichinho E ela vai para a sua boca E entra para a sua barriguinha E você corre Para cortar a higiene do nosso corpo, né? Para que a gente não saia Todo mundo descabelado de casa, né? A gente tem que sair bem bonitinho Com o cabelinho bem arrumadinho Para, né? Que a gente não está com o cabelo Bagunçado aqui E vou ajeitar Então, ó Você vai ficar com o seu cabelo Bem bonitinho Penteadinho Para que as pessoas, ó Olha que coisa bonita Esse garotinho cheiroso Limpinho Com o cabelo arrumadinho Não é legal? Então, ó Isso tudo faz para a higiene do nosso corpo Tá bom? E não esqueçam De usar também, ó Para manter sua mãozinha Quando você sai de casa Quando você volta Quando, ó E usar o álcool em gel Tá bom? Pega lá o álcool em gel Passa na mãozinha Para deixar bem limpinha Né? Para completar a limpeza da nossa mão A gente passa o álcool em gel Para a mão ficar bem limpinha Mas mesmo assim Não coloque na boca Tá certo? Se cuide Né? Cuide da sua saúde Se alimente bem E também faça a limpeza do seu corpo Porque isso vai lhe ajudar A ter saúde Todos os dias Tá bom? Então, faça a sua tarefa Lá no livro Né? Que está falando sobre Esses hábitos de higiene O que é que você vai usar Na sua higiene do dia a dia Tá bom? E se tiver alguma dúvida Pode chamar a minha agenda aí Até amanhã E que Deus abençoe vocês Tá bom? Um beijo